Música Tornar possíveis iniciativas sociais que façam a inclusão acontecer. Esta é a missão da Unileu. A Unileu, que é uma sigla para a Universidade Livre para a Eficiência Humana, é uma instituição social fundada em 2004 que faz a inclusão acontecer para públicos em vulnerabilidade social. Com sede em Curitiba e atuação nacional, mantém seus programas por intermédio de parcerias governamentais e empresariais. Com uma equipe qualificada e com muito amor e comprometimento, fazemos a transformação social dos públicos que atendemos. Conheça um pouquinho mais das nossas unidades de inclusão. Música Nós, do Mais Eficiência, fazemos a inclusão da pessoa com deficiência acontecer no mercado de trabalho. Nas empresas parceiras, mais de 14 mil pessoas foram atendidas e capacitadas para realizar a inclusão com o Mais Eficiência. E mais de 30 mil pessoas foram sensibilizadas pela causa da inclusão. O Mais Eficiência, além de qualificar e incluir profissionais com deficiência, disponibiliza um serviço de atendimento especializado nas áreas da psicologia, serviço social, terapia ocupacional, entre outros. Nestes anos, realizamos mais de mil atendimentos, promovendo assim a autonomia e o desenvolvimento de nossos públicos atendidos. Mais de 5.600 pessoas passaram para os nossos programas de qualificação profissional, além de oportunizarmos mais de mil vagas nos nossos programas de qualificação profissional, com vínculo empregatício e emprego apoiado. Em todos esses anos de trabalho, já foram atendidas mais de 15 mil pessoas com deficiência. E em parceria com empresas, mais de 4.900 conseguiram um emprego. E o Mais Eficiência ultrapassou as barreiras do Paraná e tem atendido em outros estados do Brasil, como Rio de Janeiro, Mato Grosso e Ceará. Por meio de parcerias locais, temos feito a inclusão acontecer para as pessoas com deficiência de lá. Nós fazemos a inclusão acontecer! Nós, do Mais Aprendiz, fazemos a inclusão do jovem acontecer através do Programa de Aprendizagem Profissional. Em parceria com empresas educadoras, mais de 1.500 jovens tiveram a oportunidade de colocar em prática os conteúdos aprendidos em um dos 15 cursos aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Desde 2010, mais de 12 mil jovens foram atendidos e 9.700 participaram dos nossos cursos de orientação profissional. Assim, estamos contribuindo para que os jovens tenham um futuro ainda mais promissor. E juntos, podemos tornar em realidade para todos o que eles eram sonhos de cada um. Nós fazemos a inclusão acontecer! Nós, do Centro da Educação Infantil Mundo para Todo Mundo, estamos fazendo a História da Educação Inclusiva em Curitiba, atendendo crianças com e sem deficiência de 2 a 5 anos de idade. Neste ano, atingimos a nossa meta e atendemos 45 crianças, oferecendo uma pedagogia inclusiva e um futuro melhor para as nossas crianças. Nós fazemos a inclusão acontecer! O programa Supera, oficina de geração e renda da Unileu, implantado em 2016, tem por objetivo capacitar pessoas em vulnerabilidade social, tais como pessoas com deficiência, com transtorno psicossocial, imigrantes, refugiados, terceira idade, entre outros, em oficinas de costura, serigrafia, estamparia e artesanato. E hoje, já são 15 produtores certificados, usufruindo dos benefícios que o programa oferece. Já capacitamos mais de 70 pessoas nas diversas modalidades. Desenvolvemos um portfólio e vendemos mais de 18 mil produtos. Hoje, são comercializadas as linhas EcoBanner, EcoCar, vestuário, brindes e presentes. Nós fazemos a inclusão acontecer! Nós, do IPP Brasil, também estamos fazendo a inclusão acontecer através do esporte. Nosso time de vôlei sentado e nossos para-atletas de atletismo e tiro esportivo têm nos dado muito orgulho com suas conquistas e seus pódios. Nós também fazemos a inclusão acontecer. Nossas ações de mobilização social também fizeram a inclusão acontecer. Foram diversas participações em conselhos, feiras, congressos e eventos que mobilizaram e sensibilizaram mais de 10 mil pessoas pela inclusão. São muitas frentes de trabalho. São diversas mãos que com amor, fé, respeito, ética, inspiração, união, profissionalismo, persistência, inovação e colaboração formam quem nós somos. Formam a Unileu! Unileu é grande e damos no poder das diferenças. O que é, trabalhando, transformação social. O que é, nós formamos, a inclusão acontecer. Uou! Somos Unileu! Somos Unileu! Somos Unileu!